Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dendo sua vida na área novamente, trazendo mais um vídeo para o canal e uma série nova Estou começando agora uma nova conta e vocês vão acompanhar comigo essa saga Então vamos direto, sem mais delongas, estamos começando aqui no tutorial E é o seguinte pessoal, até para que você não perca muito tempo, qual é a proposta? Eu vou avançando aqui e nos pontos chaves eu volto com o take Como eu já fiz em outras séries, aqui no canal, inclusive eu vou colocar Mas a ideia agora é que eu faça esse vídeo, que eu faça essa série, que eu crie essa conta Que é uma conta que eu vou doar para a comunidade depois Mas é uma conta onde eu só vou utilizar heróis épicos que eu obter no game O herói lendário que eu pegar eu não vou usar Agora eu vou colocar uma ressalva, na hora que eu conseguir o meu primeiro herói mítico Eu vou poder usar esse herói mítico também, porque obviamente eu vou estar construindo a carreira do mítico E o mítico não vai depender de sorte, vai depender do esforço da minha dedicação a essa conta Então o meu primeiro mítico vai estar liberado, até porque eu não acredito que dê para a gente conseguir só com heróis épicos Eu acho que dá, mas você tem que estar com um nível de conta muito elevado Para você conseguir fechar todas as campanhas sem utilizar heróis lendários Então o meu primeiro mítico está liberado, e é essa regra que eu estou colocando E não adianta eu falar para vocês, ah não, vocês vão decidir a regra Quem decide sou eu Beleza pessoal, mas assim, vou jogar só com épico e vou seguir o fluxo aqui Então, na hora que eu terminar a fase aqui, 1 barra 10 Desculpa pessoal, ainda estou gripado Na hora que eu terminar a fase 1 barra 10, provavelmente aqui na 1 barra 5 eu vou pegar, na 1 barra 9 eu vou pegar a Maia Aí aqui acho que na 1 barra 2, 1 barra 3 eu vou pegar a Dorsil Mas isso não interfere no jogo, tá? Então assim, é só seguir o fluxo, se você já jogou, você sabe como que funciona Se não jogou, segue o fluxo aí, é só seguir o tutorial E aí eu vou voltar na hora que estiver nos momentos chaves E no momento que eu entender que cabe uma dica para vocês Beleza? Então, só bora! Aqui vamos colocar a batalha, tá? E aí eu vou pausar o vídeo aqui para que eu possa seguir normalmente Sem que você fique tendo que assistir esse tutorialzinho, beleza? Vou pausar aqui e volto depois Tranquilo? Tamo junto Pessoal, voltando aqui, cheguei na fase 1 barra 9 E tem dois pontos importantes Primeiro, aqui na 1 barra 9, na hora que você termina ela Você vai pegar a Maia, tá? Que é uma app que com certeza eu vou usar Ainda mais pensando que eu não vou usar a lendária Então a Maia é fundamental Eu optei pela Dorsil Depois que você termina a fase 1.3 A 1 barra 3, por quê? A Dorsil é uma heroína rara Na realidade... É rara isso? Acho que é rara É uma heroína rara E... Cara, ela é muito boa E como agora eu sei que eu não vou poder usar a lendária Ela faz muito sentido Então a Dorsil você vai ter que ter Tá? Ela não usa... Não vai precisar de exclusivo dela Então é só uma delas Você trava essa primeira aqui Com certeza você vai upar Porque ela ajuda pra caramba Tá? Você vai colocar ela no level 100 E ela vai te ajudar pra caramba No começo do jogo Para alguns conteúdos Principalmente o conteúdo da Torre da Marca da Força Beleza? Então o Dorsil guarda ela E a Maia aqui no 1 barra 9 Você acaba pegando aqui Beleza? E é importante também Porque eu voltei o vídeo Aqui, pessoal À medida que você vai avançando Eu acabei de pegar o level 4 Tá? Você vai ganhando energia Tá? Então como a gente tem o depósito de vigor O que é importante você fazer? Sempre Na hora que você topar aqui Por exemplo Topou 530 de energia Já manda Eu já mandei 400 de energia aqui pra cá Pra eu poder continuar acumulando Por quê? Aqui é o seguinte A cada 2 A cada 3 minutos Você ganha uma energia Só que se você deixar topado Você para de ganhar Então é uma energia Que você já começa A manter um fluxo De sempre estar ganhando energia Então coloque toda a energia Sobre essa lente Que estiver sobrando No depósito Beleza? Vou continuar aqui na sequência E volto quando tiver mais novidades Tamo junto Pessoal Terminei a campanha aqui Tá? Vocês podem ver Com a Maia E aí agora a gente vai fazer os desejos Beleza? Então Ele já pede pra gente fazer Os primeiros 50 desejos Com as runas As runas refinadas E obviamente Isso tudo que você está fazendo Conta pros eventos Tá? Então Tudo que você faz do game Conta pros eventos E aí é só você seguir o tutorial Ele está pedindo pra você fazer produção Vamos fazer produção de heróis aqui Beleza? E aí a gente volta pra cá A gente vai colher essas recompensas E aí O que que a gente precisa fazer agora? Tá? Como eu já concluí A fase 1 barra 10 Já liberou pra mim aqui Se eu não me engano A calcinha dos presentes A gente vai agora Utilizar Os códigos Que estão disponíveis Se eu não me engano Os códigos promissionais Já estão aqui Copiar e ir Tá? O primeiro código É o IM777 Então a gente vai copiar ele Vai aqui Ficou muito mais fácil Tá? Antes a gente tinha que passar Então esse momento é chave Tá? É só colar aqui IM777 A gente confirma Beleza? E aí agora eu venho aqui de novo E eu vou colocar um outro código Aí você vai aqui no teu avatar Tá? Aí vem configurações E código promocional E aí você vai colocar aqui O outro código Que é o teste 123456 Tá? E pronto Colete as recompensas Eu não sei se neste momento Tem algum outro código Tá? Se tiver eu vou tentar colocar Na descrição depois Porque eu não lembro de cabeça Eu tô voltando a Produzir conteúdo agora Né? Você sabe que eu te dei uma paradinha E eu não sei Aí o que é importante fazer? Você pegar as recompensas aqui Pegar isso aqui Né? Pegar todas as recompensas Pegar esses itens Porque esses itens Vão ser importantíssimos Pra que eu possa fazer É... Tem mais esse código promocional também Ó Vai me ajudar pra caramba No começo Ah não? Tá bloqueado Né? Eu tenho que terminar A fase comum 1210 Então depois que eu terminar 1210 Eu vou ter essas runas aqui Tá? Pra poder pegar Então vamos ver o que mais Que a gente tem aqui Beleza? A gente tem aqui Ó Tá marcado Esse pacote de período Vamos pegar o diário Vamos pegar o diário Vamos pegar o semanal E vamos pegar o mensal Tá? Tudo isso vai me ajudar Pra caramba aqui Tá? Aqui na galeria Eu já tenho alguma coisinha Pra pegar também Então eu sempre recomendo Que você vá acumulando Os recursos Vale lembrar o seguinte Pessoal Você tá assistindo esse vídeo Aqui nos marcos Já tem a galerinha Que já tá avançado A level 27 Nossa Essas caras tão ruchadas Tá? Sempre pegue esses recursos Tá? Se você começar Num server novo Provavelmente você vai Chegar na tocada da galera Eu normalmente até Dou uma ruchada Né? Pra poder Marcar meu nome aqui Mas como eu tô mais Tô mais tranquilo Tá? Não tô hardcore nessa conta Até porque eu vou A proposta dela é diferente Eu vou na moralzinha Tá? Então eu vou pegando Na medida do possível Trazendo aqui As recompensas Então é importante Você coletar tudo Pra depois você fazer Os sumos Beleza? E sempre Siga o tutorial Tá? Muito simples Não tem Não tem Muito o que falar Tá? Só siga o tutorial É Vamos seguir aqui E vamos para As próximas fases E aí Pessoal Na hora que eu terminar A fase 2 barra 10 Eu volto novamente Aqui Com o vídeo Pra vocês Beleza? Então Só segura aí Que daqui a pouco Eu tô voltando Pessoal Eu parei aqui na fase Na fase 2 barra 4 Porque eu percebi Que na fase 2 barra 3 Os meus personagens Quase morreram já Tá? O que você pode fazer Nesse momento Tá? Você pode Simplesmente Equipar o teu personagem Aqueles personagens Que vocês estão usando Tá? E você pode Upar eles um pouco Pra que eles possam Ter um pouco mais de força Tá? O Christian É um personagem Que até dá pra você usar Eu acredito Que eu não vou Deixar ele como main Tá? Pode ser uma alternativa Até porque Dentro da minha proposta Eu vou usar personagens épicos E personagens raros No caso Da dorsilha Inclusive Eu vou até bloquear A dorsilha Aqui Tá? O Christian também A maia Eu vou bloquear Tá? É importante Você bloquear heróis Pra você não cometer erros Tá? Os demais personagens Não fazem tanto sentido Mas nesse caso O que eu vou fazer Eu vou dar um up Aqui Tá? Até o máximo Que eu conseguir Na maia Tá? Porque faz muito sentido Pra mim A maia Já está Com um level mais alto Tá? Ela vai ajudar pra caramba E eu posso fazer a mesma coisa Com o Christian Ah Neno Mas você não tá gastando energia Você não vai usar o personagem Não sei O que vai vir na conta Ele é um suporte É um personagem Que dá dano em área Dá escudo Então ele pode ajudar também Então eu vou upar O que eu consegui aqui no Christian A minha prioridade foi a maia Tá? Então o Christian tá 72 A maia tá 80 E assim pessoal Ó Não tem nenhum equipamento O Christian Eu só coloquei esses dois aqui A maia tá sem equipamento E E é isso Tá? Não tem mais nada Nenhum outro personagem Tá? Dá pra mostrar pra você Nenhum outro personagem Tá com equipamento É isso E a gente vai desse jeito Ah Aqui tá pedindo pra vincular a conta É importante você vincular a conta Como que você faz? Eu vou fazer até pra ganhar essas 50 gemas E pra deixar o vínculo também Então você clica aqui em vincular a conta Você vai selecionar um e-mail Muita gente não faz isso Tá? É importante você fazer isso Você clica no e-mail E aí você vai colocar o e-mail Que você utiliza Pra poder acessar Pode ser esse mesmo e-mail Pode ser outro Você define Eu vou fazer aqui E volto daqui a pouquinho Pronto pessoal Já voltei Já fiz a vinculação Quando você faz a vinculação Você vai receber Aqui Um pacote Agradecendo o seu apoio Colete a sua recompensa Por vincular a sua conta Aí é só coletar Beleza? E a vinculação tá feita Outra coisa Aproveitando Que muita gente deixa de fazer Deixa eu ver se tem aqui A questão de seguir Nas redes sociais Do Discord Não sei se ainda tem isso Antes tinha Mas não tá aparecendo aqui Normalmente aparecia aqui Tem alguns outros eventos Mas tranquilo Beleza? O Pay Vamos voltar pra campanha É só clicar na campanha aqui E vamos continuar A seguir no fluxo Tá? Então vou na 2 barra 4 Volto com vocês Quando eu tiver Alguma outra informação Pra acrescentar Beleza? Segura aí Pessoal Voltei aqui Depois que você termina A fase ali 2 barra 10 Você vai liberar As missões Essas são as missões diárias Que você vai fazer Todos os dias Então Aqui ó Vocês podem perceber Que como eu já vinha fazendo coisa Eu já fiz desejo Então é só coletar Aí eu já venci 5 masmorra Só coletar Eu já usei Poção de experiência Pra aprimorar herói Tá? Aí é Só fazer as diárias Tá? Obter recompensas De alcançar a campanha 2 vezes O que que faz? Cara Eu tô fazendo bem basicão Porque tem muita gente Que tem dúvida Em relação a isso Então o que você faz? Clica aqui Aí você vem Coleta aqui Tá? E aí Todos os dias Você vai ter o alto saque Duas vezes Então faça isso aqui Ó Você vai ter 6 horas Imediatamente Você gastando 20 diamantes Sempre faça isso Tá? Preferencialmente No final do dia Na hora que você tiver Mais forte Porque isso aqui Ele vai levar em consideração O seu nível Tá? Então eu não vou fazer agora Porque meu nível É nível 1 E eu vou evoluir Isso aqui ainda Então eu vou fazer Esse alto saque No final do dia Antes de virar Tá? Porque aí eu vou ter mais Então enquanto isso Eu só venho E faço uma coleta aqui Ó Pra poder ticar a missão Tá? Tá liberado agora Os pacotes E tal Tem algumas coisas Que já liberaram Tá? E aí Você continua fazendo as missões E pegando os itens necessários Tá bom? Peguei nível 7 E você vai sempre Seguindo o tutorial Menino Tô em dúvida O que que eu faço? Cara Segue o tutorial Ó Desejo Desejo gratuito Isso é importante Ó Aqui você sempre A cada 20 A quase 48 horas Você vai ter Um desejo pra fazer Então vamos fazer aqui Esse desejo de graça Tá? Então é Você tem uma missão também Pra fazer um desejo Peguei um herói É Raro, né? E eu vou abrir mais 10 Eu vou abrir 20 aqui Pra ver o que que dá Vale lembrar que Mesmo que venha Herói lendário Eu não vou usar Né? Mas É Os heróis épicos Eu vou Cara Veio um Lester E veio uma Dese Cara Já tem meu principal DPS Era isso que eu queria Esse cara Vai me segurar O game todo Muito, muito top O Lester Tá? É o herói É o meu main Já definitivamente Era o herói que eu queria Ou Lester Ou Reeves Então Lester Vai ser o meu principal DPS É Da conta Tá? Então Estamos fazendo aqui Vem um monte de Shaq E é isso Tá? Então o que que eu já vou fazer? Vou investir tudo que eu tenho já No Lester Porque O Lester é o herói que a gente vai usar Com certeza Beleza? Então Sempre faça os tutoriais Né? Eu já falei isso pra vocês Mas não custa repetir Mas não custa repetir O teu foco principal No começo do jogo É fazer tudo que tá pedindo aqui Tá? Na missão da campanha E aí você vai coletando os recursos Na medida que você vai Vai avançando Tá? Porque esses recursos são importantes Pra tua progressão de conta Tá? Então sempre colete tudo Veja o que que você tem de recurso Vá abrindo Tá? E como? Você vai com certeza Focar em buscar heróis lendários Para usar na tua conta Não é o meu caso Você vai Buscando as alternativas Tem vídeo no canal Tá? Falando a respeito de heróis lendários Tem tier list Hoje é dia 1º de abril Provavelmente eu devo lançar um vídeo Mais tarde Falando a respeito de tier list Tá? Eu sempre faço Tier list de épico e de lendário Devo fazer um vídeo ainda hoje Devo estar lançando mais tarde Ou até no domingo eu lanço Tô fazendo esse vídeo no sábado Tá? E é isso Tá? Então vamos acumulando os recursos Vamos pegando aqui Fundo de crescimento E E basicamente é isso aqui Aí aqui tem um evento de iniciante Ó Você pega mais 10 sumos aqui Então vamos abrir mais esses 10 Vamos ver o que dá Desejos excelentes Tá? Não é um final de semana De abrir Desejos excelentes Mas como eu criei a conta Cara Faz todo sentido você abrir agora Tá? A Visda é uma heroína legal Tá? O capelo É um É food Tá? Dificilmente você vai usar Mas a Visda você pode usar Beleza? Então Mais conquistas aqui Vamos coletar Aí aqui Acúmulo gradual Vamos coletar Tem mais duas runas Dá 8 Aí Aqui também está rolando o evento O evento de iniciante Esse evento aqui é muito legal você fazer Tá? Porque você concorre com algumas pessoas E E as pessoas aqui Ó Está vago Tá? Então as ciências são muito boas De eu pegar Vai ter uma missão para você trocar de nome Tá? Então não preocupe em trocar de nome agora Porque vai ter uma missão na campanha Para você trocar de nome Tá? Então você vai trocar de nome naturalmente Beleza? Aí aqui o evento Desafios de iniciante Né? Aqui tem as missões para fazer Coletar Então é importante você fazer também esses desafios Porque esses desafios vão te dar A Space É uma heroína que eu não vou usar Porque ela é lendária Tá? Infelizmente é uma heroína que ajuda pra caramba Só que assim Ela não é Ah nossa É imprescindível ter Space Mas cara Se você tiver uma Space Te ajuda pra caramba Eu vou ter que usar como alternativa Ou uma de Chanel Ou uma Daisy Que eu já vi Que eu já peguei Tá? A Daisy também pode ser uma alternativa Para você usar É... No lugar da Space Tá? Então provavelmente eu vou usar a Daisy E por enquanto é isso Vamos ver aqui Aí já dá para fazer mais 10 sumos Vamos abrir aqui Tá? Então Desejo excelente Vamos abrir mais 10 Vamos ver o que que vem Para a gente Com puro time Cara Veio esse cara aqui Vixe Só veio lagarta E... Peixe Tá? Esse cara aqui Ele dá stun Se eu não me engano Tá? É o Ratos É um personagem relativamente novo Esse aqui é o Blur É o Lutz Né? Ele bate em área Legalzinho Marca azul Tá? Pode ser interessante E esse é um personagem relativamente novo O Gora, né? Da nova facção Da onda oculta Eu não sei como ele funciona Pode ser que eu teste Tá? Para ver De fato não tem um parâmetro para falar Mas eu vou tentar ver Se eu consigo o palo Para poder ajudar de alguma maneira Beleza? Mas é isso Vamos confirmar São os heróis que eu tenho São os heróis que eu tenho E aí é o seguinte Vou continuar o fluxo aqui Sempre pegando na galeria As recompensas Tá? Eu vou esperar juntar dez Para abrir aqui os Os milagrosos Né? Porque está Final de semana de milagroso Então é assim Vai fazendo Onde tiver pontinho vermelho Você vai pegando Vai evoluindo E volto daqui a pouquinho Com mais evolução da conta Beleza? Aguenta aí Pessoal Voltando aqui Tá? É importante você sempre Seguir o tutorial Tá? Eu fui tentar avançar na campanha E o que aconteceu? Cheguei aqui ó Tentei avançar na campanha Porque eu já terminei a 2.10 Aí ele conclua Todas as missões Da campanha do capítulo 1 Para desbloquear Aí você vai ir Aí aqui na campanha Faço uma compra no mercado Eu não tinha feito Compra no mercado E aqui no mercado É bom que eu passo Uma dica para vocês Sempre Sempre compre Esse vigor Tá? São 40 diamantes Sempre compre E sempre compre Esse vigor multibatalha também Tá? Você vai gastar 50 diamantes E vai pegar 50 Vigor multibatalha É fundamental Que você compre ele E você tendo recurso disponível Compre essa poção de regressão também Que vai te ajudar No meu caso Eu não vou comprar Porque agora no começo Você ganha regressões grátis Então para mim Nesse momento não faz sentido Beleza? Loja de dinheiro Aqui também ó Sempre 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 Compre Você vem aqui em compra rápida Aí você vai comprar Todos os heróis disponíveis Beleza? E você vai comprar também Essas poçõezinhas aqui ó Tá? As menores Porque tem missões Que você vai ter lá na frente Que você vai precisar Comprar poção Poção de experiência Então Na medida do possível Vai comprando Essas poções aqui Também essas poções aqui Vão poder te ajudar Ó Essas aqui Então no começo Pode comprar poção Porque você vai precisar Para upar os seus heróis Tá? Então Pode comprar as poçõezinhas No começo Heróis e poções de experiência Beleza? E aí você faz aqui A regressão E aí você vai Ó Esse ovo aqui Com certeza eu vou comprar Aí você vem aqui Comprar rápido Ó Heróis e poção Tá? E Deixa eu ver se tem Isso aqui Fragmento de runa Também é bom comprar Beleza? Aí você faz aqui Um refresh E aí você faz Uma outra compra rápida Heróis Poção de experiência E Nesse caso Esse Essa runa aqui E essa aqui também E você compra Tá? E praticamente Já estou sem dinheiro Mas você vai ganhando Bastante dinheiro Tá? Dentro do No começo do game Tá? Então vamos Heróis aqui Poções A poção agora Já não faz sentido Mais comprar Porque senão Eu vou ficar sem recurso Tá? Então vai comprando Esses recursos Aqui na medida do possível Para você ir evoluindo Então aqui eu faço Mais Uma Confirmação Vem aqui Heróis Sempre focando Nos heróis Tá? E Vamos fazer essa compra Aí eu vou fazer mais uma Que é a última Que eu faço E aí aqui Já não tem recurso Para comprar Essa runa milagrosa Mas faz sentido demais Para mim Comprar Então Não dá para comprar tudo Eu vou deixar aqui de campo Tranquilo Vou buscar recurso Tá? Fiz aqui Com ganho sem cá Melhor o equipamento Até mais quatro Então vamos procurar um equipamento Que eu vou precisar melhorar aqui Que eu possa melhorar Então o equipamento Melhor que eu posso mudar Aqui É esse aqui Tá? Então eu vou melhorar Esse equipamento Para mais quatro Só para cumprir a fase Tá? Não vou nem equipar Esse equipamento Aqui Eu só vou Agora O que eu vou fazer Eu vou voltar aqui E vou já upar O Lester Que vai ser meu principal O DPS Tá? Nem ficou no level máximo Mas eu vou O Paul Lester Tá? É o personagem Que eu vou usar E Provavelmente A Dorsilha Eu devo deixar de lado Pelo menos por enquanto Não vou deixar ela bloqueada Tá? Então eu devo usar aqui A Weasley Deve usar Deise O Lester A Maia E O O O Christian Provavelmente Deve ser essa minha composição Lutz é DPS Mas ele Acaba não valendo Tanto quanto O Lester Tá? Então Basicamente é isso Que eu vou Aí eu concluio O capítulo E agora a gente Pode pegar Mais uma runa Aqui Tá? E a gente vai Concluindo o capítulo 2 Iniciando o capítulo É E concluindo o capítulo 1 Iniciando o capítulo 2 E aí É só Seguir o tutorial Como eu falei pra vocês Então eu vou seguir o tutorial aqui E volto Na sequência Quando eu tiver novidades Beleza? Aguenta aí Pessoal Voltando aqui Terminei a fase 3 Pronto 10 E aí quando você termina Libera as expedições Tá? As expedições É esse navio Que fica aqui no porto Que é fundamental Tá? As expedições Ela vai te dar muito recurso No começo Você tem que fazer A mobilização Individual Tá? Você mobiliza Herói por herói Então o que é que Ele faz? Ele vai sempre pegar Um herói De uma determinada marca Um determinado nível Ele vai pedir Pra que vocês façam O envio desse herói E ele vai te dar Algumas recompensas Muito legais Por exemplo Aqui você ganha runa Aqui você tem Vários itens Que você pode adquirir Através das expedições Os itens todos Vão estar aqui Nessas informações Tá? Então de acordo Com o nível Da missão Você pode ganhar Esses itens Os melhores itens São os itens De nível 7 Tá? E esses níveis Eles dependem muito Do seu nível De expedição Tá? Da taxa de expedição Eu estou no nível 1 E a tendência natural Que você vai progredindo Até chegar no máximo No nível 12 Quando você chega No nível 12 Você não vai pegar Mais missões De uma e de duas estrelas Você só vai pegar Missões a partir De três estrelas Tá? E aí A quantidade de missões Também aumenta Então por enquanto Eu tenho cinco missões Pra ir fazer a expedição E eu não pego Nem missões Nem nível 6 Nem nível 7 Tá? Aí você vai concluindo Concluiu a missão Aqui Você pega o recurso E esse recurso Obviamente Você vai utilizar Da melhor maneira E você vai aumentando A barra de progressão Aqui de acordo Com a missão Vai terminar essa aqui Aí eu venho Concluir Vai aumentar Minha barrinha aqui E aí Provavelmente Vai ficar mais perto De eu passar Pro nível 2 Então expedições São extremamente Importantes E isso também Tá dentro Do processo Aqui que você vai Obtendo Fala pra obter Uma recompensa De alco-sac Então isso aqui Importante Você sempre vai ter Que ficar fazendo Tá? Medida possível Vá fazendo Isso aqui sempre O jogo vai Te direcionando Tá? Melhore duas partes De equipamento Até o nível 4 Então eu vou procurar Mais equipamento E é sempre Onde tiver Um pontinho vermelho Cara Vai completando Aqui Tá? Daqui a pouco Tem missão de arena Pra fazer As expedições Também Tá? Aí eu já vou pegar Uma fichinha de arena Aqui também Ó Que é importante Mas eu não tô fazendo arena E tá rolando Inclusive evento de arena Vai ser legal Aí aqui na galeria Você vai pegando Ó Mais runas E você vai progredir Pessoal A ideia do tutorial É trazer pra você dicas O vídeo já tá chegando Com 25 minutos E eu não quero fazer Um vídeo muito longo Então O que que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo agora E vou colocar o vídeo Na sequência Dando continuidade A essa conta Beleza pessoal? Até pro vídeo não ficar longo Se você não é inscrito No canal Se inscreva Gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha com a galera E cola com a gente Fica com Deus E tamo junto Fui, valeu!